Olá, sou o Leo Barbosa, professor, escritor e poeta, e este é um vídeo para a zoeira literária virtual, laboratório de redação. Poema inédito intitulado Viver não cansa. Viver não cansa. Cansa temar no vazio, remar no improvável desejo, na inconcretude das formas de ser e estar para com o outro. Não é o verbo escasso que cansa. É a sua abundância, a verborrágica promessa, sintaxe emboscada, a palavra de quem ama na trama retórica da mentira. Cansa quando me tiram o nexo, quando me arrancam o sexo, e não me deixam espaço para eu me superar. O que há de se fazer, morto, não se deve insistir em ressuscitar. O fim que trago em mim deve ter início. Na fonte em que bebi, o sentido devo afogar o meu sonho. Não aposto que não encontre o seu fundo. Agradeço ao Ribas pelo convite. Um abraço a todos vocês.